Jogue Bomba Pet em qualquer lugar Você pode jogar agora no seu celular Você pode jogar no Playstation 2, do PC, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita E ainda no Xbox 360 Você faz o pedido, recebe na hora, por e-mail As atualizações são gratuitas, funcionam em travado e destravado E também funcionam em todos os celulares, tablets e até no TV Box O link está na descrição, não perca essa chance Siga a equipe Bomba Pet nas redes sociais, o link está na descrição Não deixe de ficar 100% atualizado e ficar sabendo sobre as atualizações e outros jogos que a gente vai lançando Contamos com vocês 100% atualizado, é ruim de aturar Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet 100% atualizado, é ruim de aturar Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet Autorizoado Messi na bola Paulo Roberto Falcão Qual é a tua expectativa? Dá pra segurar muito a bola um jogo como esse não Tem que tocar de primeira, sair, um, dois toques na bola Porque a marcação cheia, se ficar com a bola no pé Tem pressão e a tendência é o atleta pra perder a bola Toque de cabeça Que vem tocando bola Gol de graça O que é que a bola é a bola? O que é que a bola é a bola? Tio, 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 Tio. 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 Tio, 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 Tio. Tio, Tio, Tio. Tio, 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 Tio. Tio, 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 Tio. Tio, 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 Tio. Tio, 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 Tio. Tio, 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 Tio. 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 Tio, 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 Tio. Tio, Tio.